Salve galera, bem-vindos ao canal do Belinis Bull Canyon. Meu nome é Maurício Bellini e eu sou proprietário do canil Belinis Bull Canyon. Salve galera, família Monster, sem menininha. Tudo bem pessoal? Galera, estamos aqui hoje, vários criadores. Dia 16 aqui de setembro. Estamos aqui na Assembleia Legislativa do município do estado do Rio de Janeiro. Na Câmara dos Vereadores. Tem uma audiência pública aqui pra discussão da proibição da venda de animais domésticos. Na verdade é o cão e o gatinho, é aquele mimimi de sempre, né? Puxado aí pra essa galera aí do PSOL, que é o presidente da comissão. É um absurdo, né galera, que a gente queira acabar com a venda de animais no estado do Rio de Janeiro. Eles estão fazendo isso porque com isso eles vão acabar com a criação, porque vai se tornar inviável criar. E aí, como é que fica os cães de raça? Como é que ficam os cavalos, os bois, as vacas? Ou vão deixar os cavalos de fora e vai deixar só o cachorrinho e o gatinho? Todo mundo sabe que o objetivo disso é político, né galera? É pra eleger mais deputados, mais vereadores, Brasil afora. É a tábua de salvação dessa galera da esquerda que infelizmente chegou ao extremismo de brigar por voto a qualquer preço. Hoje é a proibição do gatinho e do cachorrinho. Amanhã eles estão proibindo você de ter seus filhos, sua família, querendo destituir o pátrio e o poder. Eu não duvido de nada. O pessoal é muito doente a esse ponto. Então galera, nós estamos aqui, vários youtubers aqui já reunidos. Estamos aqui com o Marquinho do Garden Bull, estamos aqui com o Brito ali, Brito, Jonas, a galera toda aí. Todo mundo aí junto, o pessoal tudo aí compenetrado. Falar com o Marquinho aqui. Marquinho, dá licença aqui. Marquinho também tá fazendo o vídeo dele aí. E aí Marquinho, fala tudo, hein? Vamos juntos. Vamos lá. Vai passar fácil, trinca no lado, trinca no lado, meu pai. É, legal, legal. A gente tá ligando com alguns vereadores pra ver se a gente consegue... A gente tem que se mobilizar mesmo, nós criadores temos que nos mobilizar, porque não dá pra ficar nessa, galera. Hoje é o cachorrinho gatinho. Amanhã a gente tá invadindo a nossa casa, tirando o direito da gente ter filho, tito indo para o pátrio e o poder, acabando com a família, é o que a gente quer. É verdade. E a base disso vem do Pissol, né? A esquerda louca. Aí a gente fala sobre isso, Belinho, tá começando com a Cátia lá em casa. Ela fala assim, porra, então tem que acabar com a criação de boi. Mas é isso que eu tô falando. Porque nem todo mundo cria boi com... Exatamente. Tem criador de boi que cria com maus-tratos, tem criador de cavalo que maltrata, tem criador de diabo que maltrata. Você botar uma cela num cavalo, um estribo, você tá machucando o cavalo, você quer acabar com a criação. Sabe o que que é? É que isso dá muito apelo popular. E eles se pegaram nisso pra voto. Eles querem energia. Aqui no Rio de Janeiro, o presidente da OAB, em relação à defesa dos animais, vai vir candidato. Tem um resgatista aí que eu também não vou ficar fazendo propaganda dele. Tá vindo também candidato. Ou seja, depois que eles chegam aqui, eles fazem o miserê danado. Mas eles vão... Sabe o que vai acontecer? A gente vai meter a bancada assim no afili. A gente não queria partir por isso. Mas a gente vai eleger a gente nossa também. Estamos organizados pra isso. Pra caramba. Eles mexeram num vespeiro bravo. Eles mexeram com a galera que cria bull. Que é a galera que tem disposição. Tamo junto aí, Marquinho. Vamos lá. Galera, continua aí o vídeo aí. Segue o barco. Fala, galera. Olha quem tá aqui, essa dupla ilustre aqui, meus amigos, meus irmãos. Carlinhos Pitbull. Rápido na Pitmaníaco. Carlinhos, você... Peguei aqui a última fala do Carlinhos, que tava gravando o vídeo dele. Carlinhos falando aqui, seus mais de 20 anos na criação. Uma referência, um ícone aí no pra gente. Eu, quando comecei lá atrás, aprendi muito com o Carlinhos. Tive, eu peguei a Aisha com ele. Então, o Carlinhos tava falando aí, que me deixou até tocado aí. Em relação... O Carlinhos falou que tá até emocionado com essa mega manifestação da galera. Fala um pouquinho pra gente aí. Galera, eu crio há 20 anos. Eu já falei pra vocês que eu nunca me envolvi muito, né? Até um tempo atrás. Muito porque eu sempre achei a coisa puxar pra um pra cada lado. Mas o que eu tô vendo aqui hoje é um marco de ciência. Que bom, cara. Eu tô vendo a galera unida. Tá aqui todos os maiores criadores do Rio de Janeiro tão aqui hoje. Os amantes das raças. Sabe? E eu tô... Ó, eu tô arrepiado aqui. Não dá pra ver não, mas eu tô arrepiado. Galera. Porque eu tô vendo essa união da galera. Todos os criadores, de todos os lugares do Brasil, tem que se levantar. Para de se acovardar, porra. Galera, vai brigar. Tem que levantar, caramba. Vai brigar, vai brigar. Olha o que fizeram lá em Santos, aquele teatro, aquele circo dos horrores lá de Santos. Não só, essa é a catarina também, né? Entendeu? A galera tem que se levantar. Não pode abaixar, cair, bater de frente. Chicote tem que comer, porra. Galera, a gente não queria virar uma guerra entre criadores e protetores. Mas, infelizmente, caminhou pra isso. Mas, infelizmente, essas leis aí, todas têm um viagem de esquerda extremista por trás. E a gente não pode deixar. O pessoal já falando mal aí. Ou a gente se movimenta. Como presidente, se tá certo ou tá errado, o tempo vai dizer. Eu acho que o que a gente não pode fazer é querer fazer uma caça às bruxas. Quer dizer que pra acabar com o tráfico de drogas, vamos matar todos os viciados. É isso? É isso que se propõe aqui hoje? Acabar com as vendas é inviabilizar a criação. É acabar com todas as raças. Como é que fica o assédio de segmentos que necessitam da ajuda dos cães? Olha, o Belém, eu vou desconfessar uma coisa aqui pra vocês. Eu vim de barca, né? Eu tenho estado assim, dobrei a miligramagem do meu remédio. Eu vou falar isso no meu vídeo também. Porque eu tenho um caso super nervoso, emocionado mesmo. Porque é mexer com algo que... Pô, a gente faz a vida, né, cara? Meus filhos, meus filhos. E a gente não vive disso, né, cara? A gente não é emprego. Não, não é só. Todo mundo aqui tem que... Eu vou falar isso. Se eu subir lá na tribuna, eu vou falar isso. Todo mundo aqui tem que levantar a cabeça. Todo mundo aqui é criador que ama. Aqui ninguém tem que se envergonhar de criar, não. Criar não é proibido. Desde que o homem é homem, o homem cria. Vamos acabar com isso. Porque tem que acabar sobre os maus-tratos. E legalizar a profissão e fazer uma lei de posse responsável. Pra que a gente tenha uma diretriz como criar e o que fazer. É ditado por uma lei federal. Pra acabar com essas leis esdruxas. A nível estaduais e municipais. Tem que punir quem tem que ser punido. Isso aí. Criador não é vagabundo. Não é. E eles estão querendo mexer na economia do nosso país. Porque isso afeta todo mundo. Vai ser só o cachorrinho gatinho? Não vai botar o cavalo, o boi, a vaca? Vai ser um efeito cascata. Vai ser um efeito dominó. Porque cai o criador, cai a loja de ração, cai o veterinário, cai todo mundo. Sabe qual é o problema? O cavalo não vai de coleirinha lá na Avenida Atlântica. Não vai, entendeu? Aí fica difícil. Fazer maldade com o cavalo pode, né? Pois é. Eu quero, eu tô esperando até agora a senhora Luísa mesmo me mandar um quarto de milha lá do Arans. Tô precisando a noção também. Vai meter o caô de que não posso fazer a família, a gente não escolhe, né? Os outros pode. Então, Nelson, já que você não escolhe, vai lá dar porrada no teu Arans lá. Aí eu vou mudar o teu discurso contra você. Falou? Valeu, galera. Segue o baile aí. Seu terceiro, a liberdade, ele aqui o nosso feio, a própria morte. O Pátria é mais boa, traga, salve, salve. Brasil, o sonho, o sonho, o sonho lípido, que amor e esperança a terra desce. Vem seu famoso céu em sonho lípido, a imagem do doceiro resplandece, girante pela própria natureza. Vamos aí, ó. O senhor vai ter três minutos, o povo de licença, só para usar o planeta, aí o processo de conta passava com ele falado. Boa tarde, presidente. Pode ficar. Boa tarde, tem mais presente. Eu sou policial do Serviço do Estado do Rio de Janeiro, eu fui de 4 anos. Eu sou criador há mais de 18 anos. E eu cheguei aqui com um discurso formado e durante esse discurso eu mudei. Esse discurso, e por isso que o presidente falou, eu acho que nós estamos caminhando numa direção conjunta, e eu acho que isso só os animais têm a errar. Nós, como criadores, não somos vagabundos, como eu ouvi de alguns delegados, que estão deputados em outros estados da federação. Eu vi pessoas aqui caçulando, rindo, e eu quero ver que dividir o país em direita e esquerda não favorece ninguém. O caminho mais próximo, entre dois pontos, é uma reta. E esse país não chega de esquerda e direita, tem que caminhar reta. Todo extremismo é prejudicial, tanto da direita quanto da esquerda. Eu, como funcionário público da Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, é inadmissível ver residências serem invadidas sem mandado de busca e apreensão para exame mais, sem ter um laudo pericial a questão dos dois perigos, nem que seja o contrário, a torta pelo delegado. Eu estou vendo determinado índio e entrando como testemunha e apresentante da ocorrência do policial. isso aí está claramente dado. Estão aventando o direito à experiência das pessoas. Eu gostaria de saber, esses animais são depositados a quem? Vixe! Eu tenho a verdade que eu estou falando. Essas zonas são cristalizadas. Os meus estudantes, como em relação, se você vai me enxergar essa saga. Eu gostaria de saber se vocês continuam no tempo, mesmo no padrão, com essas ordens. Porque eu sei que... Não, eu não sei o que eu vou me enxergar. É o seguinte, eu não quero que eu não esteja aqui, mas é o seguinte, é lamentável saber que, vocês, já o meu plateia, viram cliente ato nisso. Facebook, e também os bravos de pecado. Minha luz aqui, que vivem no avô, eles ficam me enxergando. mas a grande parada do espiadão do Sérgio, ela vem hoje. Levante a cabeça! A questão é legal, até que a Constituição Federal, de Antinomé, que lá diz, é livre, todo o labor, desde que venha uma lei, não diga o contrário. Então nós temos o direito de se emxergar, que continua em possível, porque os animais se moverem, que são os animais, são facilmente à apreensão, Só passando de busca apreensão, então tem que se mudar a lei. E foram covardes, desculpa. O senhor começou o discurso lá no início, dizendo que não era uma coisa ideológica, política, mas deixando de fora o cavalo foi, por medo, essa grande... E ele tinha pensado, já encerrado o discurso. Minha pandemia perdeu na vela. E a gente vai vir assim. Quarto sábado de força. Por isso, falam-se. Eu falei no debate, repito aqui, que nós estamos de uma forma muito democrática, de uma forma muito séria, ouvindo os criadores, ouvindo os protetores, e também aqueles que culpam os animais, para que a gente possa de uma forma muito séria, de uma forma muito democrática, criar muitos trabalhos, e aí sim fazermos as alterações, porventura, ou definir, para que a gente possa, primeiramente, preservar os animais. E os canis cegos, os que estavam aqui há um tempo, que são cegos, até porque senão não estariam, eles apoiam a minha decisão, porque o clandestino, esse aí, não veio aqui, e esse não deve existir. O que deve existir é de forma séria, de forma democrática, e principalmente divisando os animais. Então, por isso, eu queria agradecer para você que esteve ocorrendo, e parabenizar mais uma vez, por dizer, maldíssimo. Ok? Obrigado. Meu nome é Maurício Berlino, eu sou proprietário do Canil Berlino de Buqueno, eu tenho um canal no YouTube já com quase 200 mil pessoas. Quando vocês falam que é para defender os animais, a proibição em si, não seria eliminar os animais? Não é um contracento no que a lei propõe? Então, foi por isso que nós convocamos esse debate público, para que a gente pudesse ouvir todos os lados. Nós já estamos dialogando com os criadores há mais de dez dias, tanto pelo Facebook, pelo WhatsApp, presencialmente, nós recebemos semana passada um grupo de criadores, e o que a gente quer realmente é, de forma democrática, fazer um projeto de lei que a gente possa atender aos criadores, aos protetores e aquelas pessoas que têm o direito de comprar o seu animal, mas primariamente primando pelo bem-estar e a proteção dos animais. Bem-estar do animal. Eu quero deixar aqui bem claro que, em nome de vários criadores do Brasil, nós criadores não somos ponivente, nem batemos palmas, nenhum tipo de maus-tratos, muito pelo contrário. Os criadores, eu acho que os protetores ainda não enxergaram que nós, bons criadores, estamos na mesma briga. Nós queremos, sim, que os animais sejam resgatados, salvos. E eu acho que nós, criadores, pelo conhecimento que temos na criação, podemos ajudar e muito nessa causa. Quando o senhor abriu aí o pleito de poder formar essa comissão e dialogar, foi realmente ratificante do que o senhor falou lá no início da abertura dos trabalhos, que o PSOL é um partido aberto e democrático. Então, eu não esperaria outra postura do senhor, quero parabenizá-lo. E vamos esperar, pessoal, os trabalhos aí, para ver se essa lei realmente vai... Eu sei que não vai agradar a todos, mas que possam beneficiar principalmente os animais e viabilizar a criação no Brasil. Obrigado.